Eu falo dois, três, depois não falo de novo. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, esta semana ocorrerá aqui no Brasil um evento da maior importância, senhor presidente. Nos dias 17 e 18 de abril, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, nós teremos aqui um encontro chamado Governos Abertos, uma iniciativa multilateral de países que visa assegurar compromissos concretos por parte dos governos para promover a transparência, capacitar os cidadãos, combater a corrupção e aproveitar novas tecnologias para reforçar a participação da sociedade e dos governos. A presidente Dilma esteve em Washington, senhor presidente, e juntamente com o presidente Barack Obama lançaram este projeto Governo Aberto no dia 20 de setembro de 2011. E são países cofundadores, junto com o Brasil e os Estados Unidos, a Indonésia, o México, a Noruega, Filipinas, África do Sul e o Reino Unido. E, de lá para cá, mais 43 governos aderiram a esta parceria e nós teremos aqui este encontro que contará amanhã, na abertura, lá no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, com a presença da presidente Dilma e da senhora Hillary Clinton, representando os Estados Unidos nesse evento. Eu terei a satisfação de participar num painel, no dia 18, sobre governo aberto e legislativo, juntamente com o senhor Denis Russo, da Vote na Web, representando o Brasil, Laura Alonso, de Buenos Aires, Argentina, e o senhor Cristiano Ferris Soares de Faria, que é o coordenador do programa E-Democracia da Câmara dos Deputados. E na quinta-feira, senhor presidente, nós estaremos trazendo este debate para o Parlamento, em uma promoção da Comissão de Orçamento, a Comissão Mista de Orçamento, nós estaremos, na quinta-feira pela manhã, promovendo uma audiência pública chamada Experiências de Parlamento Aberto, com a presença de vários painelistas de diferentes países que trabalham junto com o Banco Mundial em torno desse projeto. Então, fica aqui o meu convite, pedindo que a Casa divulgue este evento, para que nós possamos aproveitar da melhor maneira possível, já que o mundo inteiro estará voltado para o Brasil nesta semana, para o debate sobre Parlamento Aberto. Muito obrigado, senhor presidente, e solicito, então, a divulgação destas informações na Voz do Brasil e na imprensa interna da nossa Casa. Legenda Adriana Zanotto